Os Estados Unidos aprovam a primeira droga, um imunizante terápico contra o câncer que reestrutura o sistema imunológico do paciente. O medicamento aprovado pela agência americana FDA é para tratamento de um tipo de câncer no pulmão. A agência americana FDA, que regulamenta drogas e alimentos, concedeu aprovação para a droga Tarlatamab, da farmacêutica Amgen, uma imunoterapia direcionada para adultos em estágios avançados de câncer de pulmão de pequenas células. A terapia é indicada para casos difíceis de tratar ou que tiveram piora, mesmo com o tratamento quimioterápico. Tratamento contra o câncer visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. A ideia é que, com o uso dos medicamentos, o organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade. A droga, comercializada com o nome de Indeltra, faz parte da linha de anticorpos biespecíficos da farmacêutica Amgen. O medicamento liga uma célula cancerosa a uma célula imune, aproximando-as para que o sistema imunológico do corpo possa matar o câncer. Segundo a farmacêutica, o preço do Indeltra nos Estados Unidos é de US$ 31.500, cerca de R$ 160.000 para o primeiro ciclo. O tratamento completo custa US$ 780,00 e US$ 1.500, aproximadamente R$ 4 milhões. A empresa também está testando a imunoterapia em pacientes com câncer de pulmão de pequenas células em estágio inicial.